O dinheiro é tão bonito, tão bonito, o maganão, tem tanta graça, o maldito, tem tanto chiste, o ladrão, o falar, fala de um modo, todo ele, aquele todo, e elas acham-me tão guapo, velhinho, ó moça, que o veja, por mais esquiva que seja, plim, papo, e a segreda-lhe justiça, como ele atira num laio, sem-lhe tocar com a pinça, é só dizer-lhe, aí vai, operação melindrosa, que não é lá qualquer coisa, catarata, tome conta, pois não é mais do que isto, diz-me um juiz que o tem visto, plim, pronto. Nessas espécies de exames que a gente faz em rapaz, são milagres ao deixamos o que aquele demo faz, sem saber nem pantavina da gramática latina que é a ser agência dali fora, vai ele com tais falinhas, tais gaiponas, tais coisinhas, plim, ora, aquela fisionomia e lábia que o demo tem, mas numa secretaria, aí é quem vê-lo bem, quando ele, de grande gala, entra o ministro na sala, aproveita o campeão, conhece este amigo antigo? Oh, meu tão antigo amigo, tolí, pois não.